O bazar vai acontecer no sábado e são vários os itens disponíveis aqui para quem comparecer. Claro, são calçados, vestuário, uma oportunidade de comprar com o valor mais em conta e também ajudar a instituição que cuida de cerca de 800 crianças. Bom, já está tudo organizado, tudo pronto e são várias as opções aqui, né? Sim, são várias opções. Até sábado a gente pretende colocar mais itens à exposição e no sábado começa às 8 da manhã e vai até às 2 horas da tarde. E os preços são variados, os modelos também, tudo com preço pequenininho? Preços pequenos, vai de R$ 1 a R$ 35. São tênis, vestidos? Tênis, vestidos, macaquinhos, camisetas e coisas de casa, eletrodomésticos, temos de tudo um pouco. Gostaria que você, então, fizesse esse chamado aí, esse chamado público para comparecer aqui e para aproveitar a oportunidade, porque além de comprar com preço mais em conta, né? Um preço mais acessível, também é uma oportunidade de ajudar a instituição de vocês, que tem várias frentes aí, né? É, aqui nós nos reunimos de segunda a sábado, para pegar o contraturno das crianças, jovens e adolescentes, que a gente atende em torno de 800 pessoas com artes, educação e cultura, esportes, né? Vai ser sábado, das 8 às 14 horas, na rua Ivete Cordeiro da Silva, 1070 Shopping Park. E todo o recurso, né? Direcionado para cuidar dessas crianças, isso é importante. Sim, todo o recurso levantado aqui nesse bazar, é revertido para esse centro comunitário, para ajudar, apoiar as crianças e as suas famílias também. Nós acompanhamos várias famílias aqui, que passam por necessidades, e todo esse recurso vai para esse apoio.